O maior ídolo da história do Vasco. Aí tem uma pergunta exatamente sobre isso aqui. Eu me considero um dos ídolos da história do Vasco. Saudações, Ascaíneas, ídolo. Perguntar se ele se acha o maior ídolo da história do Vasco. A história do Vasco é tão linda, né? É uma história bonita, me emociona até de falar da história do Vasco. E eu tive a oportunidade de conhecer Barbosa, conhecer Ademir, que jogaram no Expresso da Vitória, foram grandes ídolos do Vasco. Não é você que fala que é ídolo, não é você que fala assim, eu sou o ídolo, não, não é isso. Quem te identifica, quem te coloca como ídolo é o torcedor. Mas dentro daquilo que você também produz e está fazendo no seu dia a dia, para o clube, eu respeito essa instituição, eu me doei muito para essa instituição e tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Vasco da Gama. O que vale mais é o carinho, é o carinho do torcedor, da forma como ele trata no dia a dia. Desde essas pessoas assim que são jovens, né? Que nem te viram jogar. Que nem te viram jogar. Muito legal. Isso não tem preço. Obrigado. Obrigado.